A CIDADE NO BRASIL 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 CAFRA Sendo que isso é uma grande mentira Porque todos eles são CAFRA Em um certo sentido Mas, onde em algum grau A gente consegue encontrar um pouco mais de PITA A gente vai chamar eles como CIDADE NO BRASIL O PITA tem uma importância secundária importante O Divato é a mesma coisa Os únicos JIROTAS Realmente que são Não CAFRA É O MANOVARJROTA E o PRANANVARJROTA Que são muito mais sutis O resto de tudo você pode considerar Em um certo grau CAFRA Por que a gente está fazendo isso dessa forma? Porque vocês vão ver Depois lendo O PRANANVARJROTA Ele está muito próximo O pulmão está muito próximo ao colo Do intestino Bom, mas se está muito próximo Por que está 200 páginas da frente? Por que a gente não estuda isso junto? Se isso em algum grau Forma um conjunto funcional Por que a gente não estuda isso funcionalmente? Em termos de VATAPITKAFRA Já que no Ayurveda a gente está acostumado a dar tudo em VATAPITKAFRA Por que a gente não olha os JIROTAS? Porque esse JIROTA Que eu botei aí do lado de VATAPITKAFRA Mas não são JIROTAS De VATAPITKAFRA São JIROTAS onde o VATAPITKAFRA Tem uma participação muito importante A mesma coisa de PITTA Certo? Ok? Então vai acontecer um treco muito louco aqui agora A gente vai falar de VATAPITKAFRA E aí eu vou falar assim A ordem vai ser do tipo Primeiro eu vou falar do PRANA VAR JIROTA Aí depois eu vou falar do MANA VAR JIROTA Aí depois... não Primeiro vai ser PRANA Aí depois vai ser... Ó a VATISIA SOTA A gente hoje de tarde vai falar de PRANA VAR JIROTA PURISHA VAR JIROTA ASI VAR JIROTA MADYA VAR JIROTA MANA VAR JIROTA Que são 1, 2, 3, 4, 5 Então Hoje a gente vai falar de 5 Amanhã a gente vai falar de 5 De manhã E Na Domingo de tarde a gente vai falar de 6 Mas esse número é um pouco Mentira porque por exemplo MANA VAR JIROTA é imenso A gente poderia falar só um dia Sobre o MANA VAR JIROTA E daí é fácil Ok? Entenda Que isso é facilitar O objetivo é facilitar Que a gente Por exemplo Quando a gente vai falar de Xancapuspe Que seja Eventualmente Xancapuspe é uma coisa que vai ajudar no PRANA VAR JIROTA Vai ajudar no MANA VAR JIROTA Vai ajudar no MADYA VAR JIROTA Essa similaridade aí Vai ser Por detrás salvada Quando a gente falar de Amalak Isso vai ajudar no ANA VAR JIROTA Isso vai ajudar no SUEDA VAR JIROTA Isso vai ajudar no RACTA VAR JIROTA Etc E tal Então para quem está conversando É mais fácil a gente separar os legos De amarelo Do de vermelho Do de azul Ok? Do de azul a gente vai chamar de vato Os de vermelho a gente vai chamar de pita Os de amarelo a gente vai chamar de cava Opa Ser uma comanda Ok? Então aí depois A gente quando estiver construindo o nosso castelinho de lego Todos os tijolinhos Tantos os azuis de vata Quanto os vermelhos de pita E os brancos de cava Eles vão estar misturados Certo? Mas Para a gente começar a brincar Vamos separar esses três mundos diferentes Só para vocês perceberem como essas coisas são integradas E durante o processo patológico Vocês vão ver que uma pessoa de constituição capa Dificilmente no primeiro momento Vai ficar com o RACTA VAR JIROTA dele Obstruído Uma pessoa de constituição vata Dificilmente vai ficar com o MEDADATO dele O MEDO VAR JIROTA Danificado Existe um certo tropismo Existe uma certa afinidade energética Entre um agravamento de vata E quais são os tecidos e girotas que normalmente batem antes Ok? Então é por isso que isso está separado dessa forma Porque quando você for encontrar uma pessoa com vata agravado Provavelmente o intestino grosso dela está ruim Provavelmente Ela pode estar até com uma infecção urinária Mas o intestino grosso dela Provavelmente depois Em algum momento Entendeu? Com a ideia da coisa É formar Estratégias funcionais Porque O sinal de uma coisa errada Muitas vezes Acaba Rebatendo na outra A membrana do pulmão A membrana do pulmão Tem muita similaridade com a membrana do intestino grosso A medicina dos meridianos Eles são meridianos próximos Não tem isso O do fígado e da vesícula Não tem isso Então esses meridianos Se a gente fosse fazer uma analogia do conceito de meridianos Do meridiano da medicina que a gente chama de chinesa Os sistemas fisiológicos são esses Os meridianos do Ayurveda são esses Só que a gente olha isso com um órgão, com raiz, etc e tal Último conceito importante antes de a gente começar a falar de cada um deles é A gente vai falar, quando estiver falando dos jirotas, vai aparecer a palavra mula Que significa raiz Das, mula Essa palavra mula significa raiz E aqui ela vai ter a conotação de rando de produção Por exemplo No Mutra Vajirota Que é de xixi Quem é que produz o xixi? O rim Então o rim é a raiz, mula, do Mutra Vajirotas Quem é que produz o sangue? Fígado Então o fígado, Yakrut, é a raiz do... Os outros conceitos, gente, olha só Isso é uma visão muito, muito, muito simplificada dessa história toda Para a gente poder entender só um pouquinho Porque com esse pouquinho, depois você consegue entender mais um pouco Nesse arquivo que eu estou fazendo aqui Aqui tem os três livros do vassano do lado O amarelo, o azul e o vermelho O amarelo é A, o azul é B E o verde é C E aí tem, por exemplo Prana Vajirota, 133A No amarelo, o Prana Vajirota está na página 133 O azul está na 301B E no azul, que é o C, está na 504 Então depois, eventualmente, se vocês quiserem estudar algum desses mais detalhadamente Vocês podem estudar aqui, isso pode tirar foto, já está tudo sinalizado Certo? Obrigado 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 Obrigado